Foi exatos 60 anos em um mesmo dia do soldado, 25 de agosto, que o Brasil assistia estarrecido à renúncia de um presidente. Jânio Quadro citou as forças terríveis ao entregar seu cargo sem chegar a um ano de mandato. Bastou um bilhete de 24 palavras para uma crise que abalou o país. Nesta data, e por este instrumento, deixando com o ministro da Justiça as razões de meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Assim, Jânio Quadro abriu mão do cargo menos de sete meses após a posse. Em carta, Jânio disse ter sido vencido pela reação. Falou em esforços para a libertação política e econômica da nação e afirmou se sentir esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim, escreveu. Aliado das forças conservadoras, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Jânio se apresentava como opositor do sistema político. Em público, posava como um homem simples. No governo, prometeu varrer a corrupção, defender a família e combater a esquerda, apesar de retomar as relações do Brasil com países do bloco comunista. Também viveu uma relação tumultuada com o Congresso e tentou se aproximar das forças armadas. Em uma entrevista anos atrás, um dos netos de Jânio revelou que o avô reconheceu, antes de morrer, que a renúncia foi um erro. Segundo o neto, a ideia do então presidente era fazer uma manobra para voltar ao governo com mais força, uma espécie de autogolpe. Mas o próprio Jânio teria classificado a iniciativa como o maior fracasso político da história republicana. O psicólogo Jacob Goldberg conviveu com Jânio por longos anos. Trocaram cartas e confidências que descartam, na visão dele, a ideia de um presidente perturbado. Jânio Quadros foi um dos homens mais lúcidos e mais saudáveis mentalmente que eu conheci na minha vida. Então que essas afirmações que eram feitas a respeito de que o pedido de renúncia pudesse ter sido feito debaixo de um transe alcoólico e assim por diante, não passava de folclore e de anedota. Para este historiador, figuras personalistas costumam arranhar a democracia. Num país você tem interesses diferentes, você tem perspectivas diferentes, você tem grupos sociais que têm necessidades distintas e a forma como esses interesses e grupos se organizam na democracia envolve, entre outros aspectos, por partidos políticos. Então me parece muito difícil pensar um regime democrático estável com figuras personalistas que recusam a institucionalização de interesses e a representação de interesses no regime democrático.